Marevola não se escuta assim, chuei. Marevola não se escuta assim, Marevola não se escuta assim. Ih! Ah, Marevola! Olha o voto! Olha o voto, mano! Não é cháono, Marevola, não é cháono! Olha aonde, Marevola! E... Tungali kwenye nani? Kwenye shooting. Bado, mtu mwenyata cheza simu ya Marevola, wangana ungea kusimu. Wangana ungea kusimu. Hii ni kakabe nja TV ambayo ina shoot movie ya Marevola, Mtalam. Bado, wangali kwenye mazungumuzo pale. Mufi ta where kail kibisa misirei com âma na namba mátatu na kuduyu. Asado.. Completa Marevola? ... ... ... ... ... ... Eu não estou aqui, mas eu estou aqui, se eu não estou aqui muito mais um cara. Eu não estou aqui, é isso, eu estou aqui... Eu estou aqui, mas eu estou aqui, mas eu estou aqui... Aqui eu... Vou ver ele aí... Vou ver ele aí... Sou só gelada? Vou ver ele aí.... Eu tenho que ver ele... Onde? Mas a gente pode fazer isso, se eu não se faça. Nossa senhora é uma senhora... Por isso que eu acho que não é pura doido. Mas o tênia quando fica com isso. Não fica certo o dinheiro... Não fica certo, não fica certo. Não fica certo. Temos de usar uma senhora, mas não a gente quer sair. Temos de usar uma senhora e ficaria com a liberdade de ir ali, e não será tão pensado. Mas quando a gente lhe sabe a gente para a gente, e aí olá 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 Oi pessoal, meu nome é Jaclyn Martins Oi, meu nome é Jaclyn Martins